E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve E nessa gameplay pessoal, estou aqui com meu irmão Youtuber Elite Alex Trass Esse aqui sou eu, o Spinozão aqui, Palozão E esse aqui é o novo Hiper Spino do Ark Esse aqui sou eu, e o de lá, esse daqui, também grandão igual eu É o meu irmão Spino, meu irmão Youtuber Elite Alex Trass Pra vocês que não conhecem, passa lá no canal dele E agora vamos fazer uma caçada, não é irmão? É, olha lá Celestia, olha os rex aqui, vamos pegar logo esses rex aqui Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Pega ele, pega Será que esses rex estão com a gente? Não está nada Pega ele, vai Pega Isso Vai, pega Tem mais ali embaixo, hein? Tem mais ali embaixo Todos que viram vai pegar, cara Esse lago aqui, vamos tomar esse lago pra gente Eu vou pegar essa aí, que eu vou pegar essa aqui Deixa isso aqui pra mim Deixa isso aí pra tu? Eu vou pegar a caça não Vai uns debaixo ali Oxe, eu vou lá, fica aí que eu vou pra lá Eu vou lá pegar o outro Vamos pegar o de cá, vamos pegar o de cá Você está correndo Cadê, 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 cadê Não vai sozinho não, não vai sozinho não, velho Vem, vamos sacar ele, vamos sacar ele Vou ficar aqui debaixo Pega ele agora, pega Vai que tem um alfa por aí também e a gente não vê Vai Pega Vai Toma 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 Vem seu rex Vou levantar aqui Ah não, não deu nada Vamos pegar a caça dele Tem outro? Nossa Agora os t-rex Já era As listas estão boas Morreu já? Não, está vivo, está vivo Está vivo? Nossa Pega Pega, dá uma zunhada nele, dá uma zunhada Isso Eu tomei devagarinho, velho Nossa, eu estava atacando, eu matei alguma coisa aqui, velho Não foi um rex não Não foi não Já era Pode começar aí Pode começar aí Vamos comer agora Vamos seguir nossa viagem pra que direção? Vamos dar um pouco Uma nadada um pouco? Vamos nadar um pouquinho Vamos nadar um pouquinho, vamos ver Vou baixar aqui E agora vamos lá, vamos nadar Ele até que nada rápido, velho Olha Sério, rapaz, é Até tá rapidinho, cadê uns peixes? Corre aí que tu vê Corre, corre na água Ele ganha um speed, eu acho, meu Tenho impressão que ele ganha Rapaz, é Nem tanto, mas é rápido Eu acho que seria até uma boa ideia A gente caça uns moza sauna, hein, velho Se ele fosse um hiper rápido Até que seria rápido Mas como é spin, então tem que ser razoável E agora? Vamos dar a caça Vamos pra fora Vamos pra fora Vamos tentar achar um Alpha Rex Vamos procurar um Alpha Rex Um Alpha Rex, agora um Alpha? É, aquele Rex normal está muito fraco, cara A gente é spin, então a gente tem que eliminar todos os Tiranossauros que estão em nosso território, né Mas é, vamos... Não pode deixar pra depois, não Derrubar essas árvores Nossa, eles estão empacados aqui nas árvores, cara Vamos nessa, vamos procurar Vamos lá Será que vamos achar alguma coisa por aí? Ó, já tô vendo um pescoçudo ali na frente, velho Aonde? Tá ali do outro lado da praia, ó Vamos pegar esse pescoçudo, tem bastante carne nobre, pai Cadê ele? Cadê ele? Vamos pegar essa carne nobre, cara A gente precisa de umas carnes... Opa! Olha ali, olha ali O quê? O Alpha Rex, o Alpha Rex, vem! Oxi, é mesmo Pega, 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 pega Pega Nossa, tem outros Tem três, tem três Alpha Rex Nossa, tem mais, cara Pra dentro Tem três Alpha Rex aqui, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos pegar, pega, pega, pega Vai, pega Nossa, me secaram aqui, cara Pera aí, pera aí, pera aí Nossa, vou levantar aqui Ó, tá muito difícil Tá lutando com dois, velho Claro não, velho Se bem que a gente tem muita vida Já que a gente tem uma casca grossa A nossa massa muscular A massa, a gente não pode dar bobeira não Ó, esse vermelhão aqui, ó Pega esse vermelhão aqui, Celestial Pera aí, que eu vou lá Nossa, os caras, eles me empacaram aqui, cara Tem até um Rex, tu com uma também no meio Entrou com uma, vou matar esse vermelhão aqui Nossa, vou matar esse branco aqui A gente bateu o vermelhão Batei o Alpha já O Alpha é o vermelhão Pronto Deixa lá o Lucho, depois pegamos a carcaça Vai no branco aí, que eu tô no Rio aqui Já foi Já foi outro Nossa Vai, isso Tu tem mais ataque do que ele Que rio, cara Nossa, velho É um tanto de carcaça, velho Aí, pega o de lá que eu pego o de cá Vou pegar essa aqui, ó Vou pegar esse vermelhão aqui, ó Vixe, peguei os dois Não deixou nada pra mim Rapaz, olha Eu tô olhando aquele pescoçudo ali A gente tem que matar muito pra manter essa massa muscular, hein É, pra ser forte como nós aqui Vem, pescoçudo Tem que ter muita massa muscular Ih, já foi, ó Bora Pega Nossa, velho Já era Não dá pra voltar com ele, não Vamos lá, ó Vamos continuar aqui agora no córrego desse rio Que rio? Aqui, ó Vem Ah, esse rio aqui Sai daqui, gariminhos Ó, tua sorte que eu não peguei você, ó Ó, o carno Ó, o carno É, o carno É mesmo? Todas as ameaças Já era Bora, uma patada em cada um, velho É, cara Nossa, esse spinner é bastante forte, hein, cara Pode mais, olha ali Pega ali, ó Pega ali, ó O Supro no Titã Pega a Supro Não, eu tô tirando o Titã Tirando, né? Eu tô tirando o Titã Ah, tem um Sushu aqui, ó Não se confunde esses nomes mesmo Ah, não Igual no Don't O Ai Parece um Sushu, velho Vamos seguir esse córrego aqui, ó Vamos seguindo Vamos subindo Vamos lá, vamos lá Vamos nessa Nossa, estou vendo os indúminos ali em cima, cara Cadê, cadê? Ó, lá em cima Ali Olá Nossa Vamos pegar Vamos pegar Nossa Olha a caçona que tem ali, velho Aonde? Olha lá É de Sauropods Será que foi os que caçaram? Nossa, velho Não dá pra subir por aqui, ó Dá não, dá não, dá não Dá não, dá não Volta, volta, volta Nossa, deu um bugzinho aqui Não dá não Vamos pro carro Passar por aqui, ó Aqui, agora sim Agora vai Eles vão se dar mal, nossa, velho Eu já tô indo atrás da gente, velho Você tem que sair da frente, velho Você tá atrás de tu aí, velho Nossa, onde? Cadê? Eu estou vendo Aqui, 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 ó Na pedra aqui Nossa, velho Pega, 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 pega Ah, eu peguei ele agora Vem cá, souzinho, Domingos Vem cá Vem cá, busca logo ele Busca logo Vem cá Patada nele Patada nele Vem cá, não corra não Não corra não Toma aqui, ó Vem, nossa Vem cá Vem, você Domingos Nossa, velho Que quantos aí contigo? É um só? Só um só Só um só E tem mais lá em cima Um lá em cima ainda Um lá em cima ainda tem vários Nossa, velho Tem mais um Eles estão brigando com as águia lá em cima Até tirando o sal Eu estou vendo Nossa, velho Esse aqui tá duro na queda, velho Tá duro na queda de nós, velho Nossa Pera aí Vamos, vamos tacar um por vez Pra eles não recuperarem a vida Ah, não, vem cá Me ajuda logo nesse aqui Pega Nossa, meu Eu tô te atacando pelas costas aí, velho Se defende Deixa ele te pegar Nossa, sai daqui Muito tempo não Sai, seu Domingos Sai daqui Sai daqui Bora Sai Nossa, eles estão em muita vida, cara Morre, velho Aí, morreu Ah, matei um Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Nossa, vem cá Vem cá, vem cá Toma aqui, Indominus Toma aqui Você mexeu Um Elite o Celestial Aí você se deu Muito mal Se deu muito mal, hein Toma Nossa, isso daqui tem mais forte, hein Oh, Rex Oh, Rex Nossa Ah, não Que isso, Rex Que isso, Rex Que você tá fazendo aqui Nossa Já foi Eu sou cacacinha com gol de cacacinha de Rex Eu adoro Nossa, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver Ele não durou nada, velho Vamos lá, vamos pegar ele Vamos pegar ele Vocês mexeram com os irmãos errados Os Rex estão se juntando com os Indominus Como assim, velho? Como assim? A gente tá escutando o que eu abstei, rapaz Eles estão rival, mas não Tu viu isso? Nossa, velho Tem dois em cima de coisa Nossa Pega, 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 pega Nossa Pega ele Pega ele Pega ele pra cima de mim 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 Agora, saiam Toma uma batada aqui na cara Toma Pega ele aqui, toma Batada aqui, ó Você vai prender? Toma Esses bichos estavam muito duros na queda, velho Ainda bem que a gente é bem forte, hein? Imagina Imagina se não fosse aqui Um já foi eliminado Já foi Pega Deixa eu me alimentar desse aqui, hein? Deixa eu me alimentar desse Vou só se ajudar A gente tá começando esse tipo de novo Ah, não Eu vou te esperar Caçar esse bicho Porque eu vou dar uma rugida aqui pra vocês vão ver Dá uma rugida aqui pra mostrar que O território aqui é nosso Já era Dá também Pra mostrar Esse aqui é o sinal que a gente manda no pedaço Carinha apetitosa isso aqui, hein? Muito apetitosa, hein? Com certeza vai manter a nossa massa muscular Que tal a nossa bichinha? Eu tô vendo um bicho lá em cima, hein? É o que? Vamos pegar, vamos pegar Opa Pega, 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 pega Que isso? Nossa Que bug Que bugzão deu esse jogo, hein? Que foi isso aí, velho? Que habilidade de escavação é essa? Nossa Que foi pro jogo, cara? Fica aí embaixo Aê, boa Eu acho que esse local aqui tá bugadinho Vamos continuar Vamos continuar caçando Vamos continuar, vamos Vamos derrubar essas árvores daqui Pra sair derrubando tudo Que isso? Águia Águia tentou Acho que é uma É um tapa só É um tapa só É um tapa só É um tapa só Que isso? Pera, já foi Nossa, velho As águias não duram muito, não Dura não Vamos continuando Nossa, Celestial Olha ali Olha ali, tu tá vendo? Tu tá vendo? Não Olha aqui, velho Não tô vendo nada, rapaz Olha aqui, tem um Tem um floreste titã aqui É mesmo? É? Aonde, cara? No meio da floresta O titã da floresta apareceu Nossa, aonde? Pera aí, pera aí Perdi ele de vista Perdi ele de vista Ele tá Ele se misturou com as árvores Cadê ele? Ah, ele fica só nessas árvores mesmo Na mata Calma aí, calma aí, calma aí Ele está por aqui Ele tá por aqui Ele tá por aqui Pera aí, eu tava ali no alto Mas eu perdi Eu perdi um lobo e me atacando aqui O que é isso? Sai daqui, rapaz Pera aí Pô, você acabou com o Rex aqui? Cadê ele? Pera, deixa eu subir lá em cima E tentar encontrar ele de novo Por quê? Peguei a cacaça Eu não sei pra onde ele foi Vamos chegar lá em cima Vamos tentar avistá-lo Encontramos! Ali ele! Nossa, ele apareceu Ele tava... Nossa! Olha o tamanho desse bicho, cara Que isso? Nossa, eu pulei Eu também dei um voo Nossa, deu um lag aqui, cara Vou derrubar nas florestas aqui Nossa Isso, me prendeu Toma aqui, ó Ele me prendeu Ele joga raízes Toma cuidado Nossa Cuidado, cuidado Ele é muito forte, velho Ele é muito forte Não tô conseguindo Ah, ele joga raízes Pra puxar o cara pro chão Pega ele Nossa, nossa, velho Não, inimigo também Glória do céu Nossa, vamos acabar com ele Nossa Cuidado, cuidado com as pernas Cuidado com as pernas Eu fiquei em cima do pé dele Vai, não Nossa, eu tô em cima Meu Deus do céu, velho Nossa, eu tô em cima desse bicho, cara Nossa, eu tô em cima desse bicho Não Cuidado com as pernas Cuidado com as pernas Não fica embaixo do pisão dele Não fica embaixo Nossa, cuidado com as pernas Nossa, velho Só isso Isso, cara Cuidado, cuidado, velho Tu viu tanto de espinhos Tu viu tanto de espinhos que tem embaixo do pé dele Cuidado com as pernas Não Sai o corpo de perto dele Nossa Eu acho que eu tinha visto dois Dois, velho Não, não fala uma coisa dessa, não Hoje, cadê o outro que sumiu Graças a Deus Dá bem que ele sumiu, velho Não, não Esse aqui tá muito baixo Nossa, eu tô ouvindo nada aqui, velho Nossa Vamos sair dessa mata Vamos sair dessa mata, pá Vamos sair dessa mata Vamos sair dessa mata Vamos sair dessa mata Pra nós verem ele direito Eita Peraí, peraí, peraí Ele tá fazendo alguma coisa Ele fez alguma coisa Ele mesmo Ele tá querendo dar um Dar uma martelada Nossa, ele tá olhando pra mim Ah, não Não sou seu Toma Toma Sabia que se a gente conseguisse quebrar aquilo ali Ele viraria nosso amigo? Será? É, mas não tem como Porque a gente não alcança, infelizmente Pô, então já era A gente precisaria de algum amigo voador aqui Mas como a gente não tem Olha o amigo voador aqui Não tem amigo voador Que isso, cara O tamanho desse bicho Só mata, mata o dragão Toma 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 Ele com certeza Ele tá spawnando um dragão da floresta aqui também Sai daqui Sai Nossa, eu tô quebrando pedra Ah, não é ele É ele Cuidado, cuidado Cuidado Toma, cuidado Toma, cuidado Ele quebra até pedra Imagina quebra nós daqui pra ali Sai daqui Ih É, quase Ele que se acertou Não, né Não Se acertar, você não tava no caixão já Que hora dessa O caixão tava na terra mesmo Nossa, ele jogou as raizinhas aqui, velho Pega Eu tô preso Sai daí Sai daí Ele vai te puxar pro chão Ele vai te puxar pra baixo Nossa, ele tem muita vida, velho Mas dragão Mais dragão Mais dragão Que isso Oxi Eu acho que esses dragões Eles não querem nem atacar Eles são passivos Eles meio que Eles meio que são Sem memória, entendeu? Vamos acabar logo com esse forense, cara Vamos focar Olha ele, voa, olha ele, voa Pega, acaba aí Nossa Pode pegar na minha cabeça Esse bicho é muito forte, cara Vixe, corre Corre, corre, ele vai fazer alguma coisa aí Ele virou Peraí, o seu forense Epa Toma 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 Você é forte Mas nem fica no pé dele Você é grande Mas é dois, não Eu tô subindo nele Eu tô subindo nele Sobe aí, sobe aí Eu tô subindo nele Pera Caraca Eita Eu tô subindo nele Subi Quase que ele acerta, velho Sobe, 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 sobe Nossa Tenta quebrar aquelas bolas Que tá lá em cima do ombro dele É mesmo Mas não tô conseguindo subir mais Caiu Não, você vai subir na mão Dele, na mão No braço No braço É, quando ele Já sei Quando ele dá aquele pisão Na verdade, quando ele bater no chão Com as mãos A gente sobe nas mãos dele Tô subindo o pé dele aqui É Mas tem que acertar ele Vai acertando ele Vai acertando É assim que nós sobe nele E peraí Nossa, velho Pode eu subir Nossa, ele já tá ferido Ele já tá ferido Tá ferido? Tá ferido Eu tô vendo as máquinas de ferimento dele Vamos acabar com ele Aonde? Cuidado Cuidado Que ele vai dar o super soco do Hulk Cuidado Toma 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 Só acabar com a supermanteira dele aqui Mantenha uma certa distância Pra ele não pisar na gente Ele é grande Mas é dois não E nós é dois Nós somos dois Nós somos dois Ele não Nossa Nossa, velho Nós temos uma gasta óssea Sobe na mão Sobe na mão Nossa Nossa Olha aí a chance de subir nele Vai Nossa, velho Sobe Nossa, deu um lagzinho aqui, velho Nossa, eu tô preso Eu tô preso Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Nossa, ele vai te puxar lá pra baixo Núdio Ele vai pisar ninho Ele vai pisar ninho Quebra, quebra, quebra Pega Isso Ele também vai bater peda Não Nossa, cara Quase Sobe Sobe ele agora Sobe, sobe, subi Não, não, não Vamos eliminar ele mesmo Nossa, ele morre, cara Eu vou ficar em cima do pé dele Porque assim a gente tem menos chance De ser acertado Fiquei É muito forte, cara Pega ele Pega Nossa, eu subi no braço Morreu Morreu? Ele morreu, olha pra cima Como? Não morreu, não Caraca, ele morreu, não Que susto, velho Nossa Ele fez um movimento Nossa, cara Os nossos outros irmãos Espinas Pra ajudar nós Ele fez um movimento Eu achei que tinha morrido O cara Mas tá Esse bicho não morre, não, é? Gente, aço Na verdade é de madeira, né? Bicho Nossa, já era Eu fiquei preso nele Nossa, ele me prendeu aqui, velho As raízes Corre, corre, corre Corre, corre Me larga Agora volta, agora volta Agora volta Pera aí que eu vou te soltar Pera aí, cara Não, não, não Vai Isso Tô no pé dele Agora já era pra ele Vixe, vai pisar Eita, nós Quase Toma cuidado, velho Toma cuidado Toma cuidado Vamos lá, vamos lá Toma aqui, seu Corre, titã Toma Nossa, cara Nossa, ele já tá bem mais ferido agora Olha os machinados nele Estou vendo muitos dragões aqui, hein Não, dois só Ah, estou vendo ferido mesmo Estou vendo ferido Não, não, não consegui Não, não consegui Você vai se dar mal 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 Nossa, velho Pegou no meu rolo Vixe Nossa, tem muitos dragões aqui Ele tá saltando mesmo Nossa, velho Pega Nossa, que é isso, cara? Vamos aqui, ó Pega Toma Pega só na perninha dele Isso Sobe agora nele Sobe Nossa, agora É a chance Aí a bolinha ali, ó Nossa, cara Eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso Aonde? Eu tô preso aqui Vixe Vai Vixe Vixe, cara Vamo Eu tô preso Eu não consigo me mexer, velho Ele está ferido, ele está ferido Consegui, consegui Sai E bota o pé dele Nossa, ele tem uma árvore em cima dele Nossa Tô subindo nele Tô subindo nele Consegui Meu Deus do céu Sobe Tô nas costas dele Subiu Tô nas costas dele Isso Isso Sobe lá, eu tô preso nele Isso Nossa Eu vou quebrar Quebra 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 Isso Toma aqui, ó Para lá Que eu vou distrair ele aqui embaixo Eu só consegui subir em cima também Nossa Meu Deus do céu Toma aqui, seu forete Então Toma aqui, ó Nossa Eu não consigo subir nele aqui Ele não me deixa Nossa, ele me jogou, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, cara Ele me derrubou Eu estou preso Estou preso Já era Já era pra mim Eu tinha feito uma das Nossa Uma dessas Parasitas dele diminuir Mas ele me derrubou Nossa Nossa, cara Ele tá muito ferido já Ele é muito forte, velho Tenho que admitir, hein Ele é forte demais, cara Mas a gente tá acabando com os joelhos dele Olha aí o joelho dele Não, 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 não Tá de ferido Pega ele Vamos ataca ele Sem pena Sem pena, ó Nossa, velho Não, não, cara Meu Deus do céu Olha as pedras que ele quebrou Ele deixou no caminho aí, velho Nossa Toma aqui Ele está pra ser de ferido Tá ferido Tá feridão, né Tá morrendo, não tá Tá Não Calma aí Toma o seu Toma Epa Epa, não vai deixar Ele vai fazer alguma arte aí, hein Opa Pera aí Nossa Nossa Ele quebrou a pedra pra pegar em nós Não foi muito eficiente, não Não foi, não Ixi Ele pensou que acertar foi nós Ele pensou que ia acertar nós Não, a pedra caiu Isso Nossa Vamos lá Tô na sua costa dele Tô na sua costa dele Isso Isso Essa é a hora da gente subir nele Quando ele cai Toma aqui, ó Toma Ixi, fica em cima Ele já tá bem ferido, cara Ele já tá bem ferido Nossa, cara Toma aqui, ó Isso Nossa, estou muito cansado já, cara Estou muito cansado Não Tô muito cansado, hein Nossa, ele está só frisando aqui de mim, véi Nossa, eu vou ser a formiga, não Ixi Quase, pega, ele pegou Eu tô nas costas dele Ele me prendeu Não Sai fora Que isso Quase Ele está só pisando em mim Nossa, véi Ele me derrubou, véi Não, 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 não Meu Deus do céu Eu tô caindo, eu tô caindo Nossa, eu tô em cima dele Nossa, eu caí nas pernas dele Nossa, eu tô vendo quase nada aqui, véi Ele tá muito ferido, véi Ele tá muito ferido Será que ele vai pra água? Não Acho que não Eu não estaria bem na água Já que ele é da floresta Vamos pegar ele, então Pega ele Pega Pega E sabe o Megalodon Nos ajuda Morreu Morreu Isso Morreu, cara Ele congela, cara Olha que estranho Que estranho, véi As raízes dele mesmo Travam ele Nossa Não entendi Deixa eu ver direito aqui Deixa eu ver direito Derrotamos um Floresta Titã Mas olha pra mim Olha pra mim aqui, Celestial Eu tô lerdo, cara Ele me deixou com alguma Com alguma paralisia Olha isso Eu acho que ele deixou você com paralisia mesmo, hein Deixou alguma raiz dentro de você Caraca, eu não tô conseguindo Será que a carraça dele some? Nossa, cara Eu tô muito pesado Eu acho que Depois dessa batalha É bom a gente ir pra água descansar É bom a gente descansar Vamos lá na água Vamos dar uma descansadinha Depois Nós Fazemos alguma coisa Vamos caçar algum peixe lá dentro da água Eu acho que seria uma boa A gente construir uma família, hein Quem sabe Mas, pessoal Se vocês querem ver a continuação desse vídeo Querem uma família Entre no meu canal Elite Alex Tracer Acabou de sair um vídeo lá também Com a continuação da família Hiperedocrine Espinossauro Então, Augustos Celestiais É isso mesmo Espero que tenham gostado dessa gameplay Se gostou Se vocês querem ver a continuação Entrem lá no No canal do meu irmão Elite Alex Tracer Lá tem altos vídeos loucos O moleque é zica Então até as próximas E foi Tchau Tchau